Pessoal do YouTube, tudo bem? Hoje vou mostrar um videozinho sobre um pé de uvaia plantado em vaso de 20 litros que está carregado de flores o meu jardim está uma bagunça, nasceu pé de tomate, pé de abóbora e daí eu não tenho mais cortado a grama, fiquei com dó de cortar o pé de abóbora, fiquei com dó de cortar o pé de tomate e já estou tendo minhas recompensas, olha a abóbora eu nunca vi tanto tomate numa rama só olha que um bicho comeu ali a metade do tomate mas vamos ao alvo do vídeo é um vaso de 20 litros e uma uvaia que está fininha ainda de tronco mas está a coisa mais linda está branca olha que está chegando perto que coisa linda essa é a uvaia do campo eugênia lutescens a uvaia do mato é mais comum que dá árvores mais altas que é eugênia piriformis está lindo agora não está tendo mas já hoje tinha várias abelhas em volta essas flores são bem melíferas até inclusive alguns indivíduos de uma abelhinha nativa além da apis melífera tinha abelha nativa bom essa muda eu comprei já estou com ela há cerca de um ano em vaso embora eu tenha mudas pequenas também de semente é uma é uma fruta com gosto de uvaia né é muito saborosa embora menos ácida que a uvaia normal né menos azeda né é também conhecida como uvaia doce embora seja azedinha também bom pessoal fazer um apenas era isso que eu gostaria de mostrar é vamos torcer que segure os frutos agora eu tenho que intensificar as regras no vaso né porque quando você tem a planta em vaso ela muito mais facilmente sofre estresse hídrico né e uma das primeiras consequências de estresse hídrico hídrico quando ela está com flores e frutos é abortar as flores e frutos então vou ter que manter bem úmido né pessoal daí é um vaso nasceu um pé de tanchais que eu uso pra quando tem afecção de garganta alguma coisa agora os bichinhos atacaram ele e está enorme esse pé de tanchais então eu uso ele pra como medicação alternativa né fitoterápico ele é excelente pra ele tem mucilagem né então você está com uma irritação de garganta você bate bem com um pouquinho de água e faz gargarejo pode até engolir né ela é uma planta além de ser fitoterápica ela também é uma planta alimentícia não convencional pezinho de tomate opa desculpa pezinho de morango aqui e tinha um pé de alho aqui que eu colhi esse giz de uma cabeça bonita de alho ah esse aqui eu conheço por beldroegão também uma punk uma planta alimentícia não combustível bem gostosa ela fazer salada e para finalizar a vista da sua não estou conseguindo focar legal mas está passado o recado muito muito obrigado para todos que assistiram o meu vídeo uma ótima tarde fiquem todos com Deus e um ótimo final de ano